Por que Valdemir Santiago está perdendo muitos bispos ultimamente? Isso, na minha visão, é um problema de liderança. Eu acho que esse enfraquecimento que ele está passando tem a ver com a falta de dinheiro, com as cobranças. Talvez internamente a pressão esteja muito grande, muito grande. Quem sabe, por exemplo, se tem atraso de salário de pastores, ou a pressão que esses bispos recebem nas suas igrejas regionais para gerar dinheiro e mandar para a sede, para pagar dívida de televisão, para pagar dívida de alguma coisa. E aí esses caras começam a ver, por exemplo, que o dinheiro pode estar sendo utilizado de uma forma diferente. Eles podem estar observando que está todo mundo passando por dificuldades, digamos assim, mas o apóstolo não está. Então, isso acaba gerando um conflito interno. E por ele não ter a mesma liderança, por exemplo, que tem o Edir Macedo, aí acontece isso. Você vê uma fraqueza do seu líder e você vai aproveitar essa oportunidade para quê? Para pegar a igreja, para dividir, para montar o seu ministério próprio. Por quê? Porque sabe que o negócio não está bem. Não está bem. Se ele tivesse uma boa liderança, mesmo na crise você consegue manter os pastores. Não consegue manter todos. Mas uma boa liderança na crise, você faz com que, você convença os caras, nós estamos passando nessa crise, mas todo mundo está passando por ela. Eu não estou bem, está todo mundo na ruim. Quando melhorar, vai ficar todo mundo bem. A ideia é de vestir a camisa. Isso acontece em empresa, acontece em igreja, acontece em uma escola, acontece em um time de futebol. Se todo mundo veste a camisa, o negócio vai. Mas se o seu time não acredita mais em você, ele começa a cair. Isso acontece, a gente vê, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente vê que são riquíssimas, mas porque não há uma ligação muito forte. Com o treinador, o cara não conseguiu convencer um time, eles não compram a briga, eles não vestem a camisa como deveriam. e na hora que eles puderem, eles vão criticar, eles vão falar mal. Então, essa saída da igreja mundial é exatamente o resultado de um problema de liderança que está gerando essa situação por falta de dinheiro. Esse é o resultado final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL